Como sabem, nós convocamos uma Assembleia Podestativa para a próxima semana, porque vai ser interessante compreender qual é a posição das forças partidárias sobre esta matéria e para termos um debate alargado e tranquilo sobre uma questão que é uma questão muito séria. E, naturalmente, eu iria-me reservar para esse momento para me pronunciar sobre estas medidas. Não se desse o caso, mais uma vez, do Bloco. E já que diz que nós temos uma posição retrógrada nesta matéria, eu vou-lhe responder. Os senhores têm uma posição neofascista nesta matéria. Neofascista. Estou a medir as palavras e vou dizer porquê. Porque aquilo que a senhora deputada está a dizer é o seguinte. A senhora deputada não me vai dizer que as torres do Aleixo, que fomos nós que as decidimos demolir, nem vai com certeza dizer que elas estavam adequadas às pessoas, estando como estavam em ruínas, que estavam em condições de lá termos pessoas a viver. Porque não estavam. Portanto, aquilo que a senhora deputada está a dizer é que a Câmara Municipal do Porto deveria gastar milhões de euros, milhões de euros, do dinheiro dos munícipes, para ali manter isolada um supermercado da droga que não só não incomodava naturalmente as pessoas da periferia, mas acima de tudo que era o modelo ideal para o tráfico de droga. A senhora deputada não me vai dizer a mim que eu quero criminalizar o consumo, porque sabe, porque provavelmente faz esse trabalho, que eu desde o princípio, desde que veio a lei, que defendi, sempre defendi, a descriminalização do consumo. A descriminalização do consumo, ao contrário do que o Bloco de Esquerda pensa e propõe, não é uma despenalização do consumo. São coisas diferentes. Porque se querem despenalizar o consumo, então assumem que querem descriminalizar o tráfico. Porque não é possível de outra maneira. E, portanto, eu digo-lhe assim, aquilo que os senhores fazem no dia-a-dia, nesta matéria, é objetivamente neofascista, porque é promover o securitarismo nos bairros, nas pessoas que os senhores conhecem muito bem e que todos os dias se vê impedidos de sair de casa. Eu sabia muito bem o que é que ia acontecer quando, em determinada altura, percebemos que, depois de obras que fizemos nas torres remanescentes do Aleixo, nomeadamente a construção de elevadores que rapidamente foram danificados, quando nós percebemos que tínhamos tirado lá as pessoas. Eu sabia muito bem o que é que os senhores iam dizer. Que isto era uma chatice, porque íamos, de facto, não íamos reabilitar o mercado, que ia ficar lá sem habitantes, não ia ficar lá ninguém. Todas as pessoas saíram e quiseram sair, não houve ninguém que fosse forçado a sair. Não houve manifestações. As pessoas saíram. Então, nós íamos fazer lá o quê? O bom sucesso da droga. Era ótimo. Arranjávamos as torrezinhas, abríamos as cabos, deixávamos fazer aquilo tudo e escondíamos da vista. Nós isso não podíamos fazer. É evidente que nós tínhamos a perfeita consciência, e temos a perfeita consciência, de que, perante esta situação, aquele fenómeno que ali havia, haveria de ter alguma dispersão na cidade. Mas o Bloco de Esquerda, acho que sabe o que é que se passa na Viela do Anjo, aqui. Ou no Largo do Duque da Ribeira. E acho que sabe o que é que acontece em Francos. Até porque cada vez que nós procedemos lá a um despejo, por tráfico de droga, sabemos o que é que o Bloco de Esquerda sabe. Diz. E sabem o que se passa no Viso. E sabem o que se passava, já se passava, na Pastelera Nova. Acho que sabem. Ou em Ramal do Meio. Mas eu posso continuar. Ou no Bairro do Cerco. Passa-se em todo o lado. E aquilo que nós estamos a dizer, e queremos afirmar, é claro. Primeiro lugar. Aquilo que é preciso para resolver este assunto, são duas coisas. Recursos e vontade política. Não sendo esta uma competência claramente municipal, é uma emergência municipal. E percebendo nós que há dificuldades de gerir recursos, nós estamos disponíveis para colocar esses recursos. e mostramos que estávamos. Mostramos que estávamos. Nós ficamos com competências para a Polícia Municipal, que triplicou os seus efetivos, para libertar a PSP, para aquilo que a Polícia Municipal não pode nem deve fazer. questões de proteção e de segurança. Estamos todos os acordos. Está na Constituição. Nós disponibilizamos para as câmaras de videovigilância. Nós disponibilizamos para comprar veículos para a Polícia de Segurança Pública. Nós disponibilizamos para pagar policiamento gratificado, porque a Polícia de Segurança Pública não tem efetivos suficientes. Nós conseguimos, nós estamos disponíveis para que pôr videovigilância dentro dos blocos municipais, naturalmente, nos espaços comuns. Nós estamos disponíveis para ir mais longe, para pôr segurança privada nas portas, para que as pessoas possam entrar e sair de casa. Nós estamos disponíveis para isso tudo. Portanto, não digam que é por falta de recursos, mas digam que é falta de vontade política. E, portanto, se não tem vontade política, estamos conversados. Qual é a vontade política que nós precisamos? Precisamos, como disser da Administração Interna, e, por favor, não acusem as entidades judiciais. A culpa não é nem do Ministério Público, nem dos juízes. Não é. É da lei e da falta de recursos das polícias. Então, providenciem os recursos necessários para que a PSP possa cumprir a sua função. Eu sou daqueles que acredito que ter segurança é evitar o securitarismo. E é exatamente isso que nós devemos fazer numa sociedade civilizada. Nós o que devemos evitar é receber cartas, como eu recebo, das associações de moradores que dizem que vão organizar mandos de vigilantes. Sabe porquê? Porque o Estado desertou as suas funções. Isso é que é verdade. Isso sim. Isso sim é preocupante. E, claro, quando for assim, o Bloco de Esquerda, sabe o que é que faz? Esfrega as mãos e dizem que temos um grande problema. Porque é isso que os senhores fazem. Mas nós não fazemos. Quando nós recebemos, como eu recebi, da Associação dos Moradores Primeiro de Torres a dizer, um dia deste, nós vamos ter que organizar grupos para proteger os cidadãos, eu, nesse momento, tenho que exigir alguma coisa. E há uma coisa relativamente ao trafo de droga que a única questão, a alteração legislativa, que eu pretendo, porque eu entendi sempre que aquilo que estava na lei chegava. Nunca me tinha parecido que não chegava. mas promovi uma reunião em que juntei a Polícia Judiciária, a Polícia de Segurança Pública, em que juntei a Polícia Municipal e depois também tive várias conversas com o Ministério da Administração Interna. Aquilo que me dizem é assim, há um vazio na lei. Nós, neste momento, não temos nenhum instrumento na lei, não temos nenhum instrumento na lei que nos permita atuar sobre aqueles que estão a consumir ou a distribuir à porta de sítios como as escolas, que é o maior problema que nós temos. Não tem. Ó Sr. Deputado, eu não sei se tem, se não. É o que eles nos dizem, que não podem fazer nada. E aquilo que eu proponho é o seguinte, então, não se criminalize o consumo, seja no espaço privado, no espaço de cada habitação, seja nas salas de consumo assistida em que a Câmara vai investir dinheiro. Então, faça-se o seguinte, criminalize-se o consumo e a distribuição no espaço público. Porque é um atentado ao pudor. É um atentado ao pudor. Vamos lá ver. Não é proibido ter relações sexuais. Todos nós as podemos ter. Mas não as temos à porta de uma escola, não as temos num espaço público. Nós temos num carro em frente a uma escola. O que não é possível é dizer assim, eu percebo a agenda. A agenda é dizer assim, os meninos estão a ficar obesos. Vamos proibir o açúcar nas escolas. E à porta das escolas não se pode pôr nenhum anúncio ou os gelados. Os gelados fazem muito mal. Depois há outras em que se proibem outras coisas. E uma pessoa chega ao IPO e os desgraçados que vão lá visitar a família não podem fumar no jardim do IPO. Fumar não podem. E não se pode beber em vários sítios. Tudo isto é normal. Agora, chutar para a veia pode. chutar para a veia pode. À porta de uma escola. E os senhores acham isto bem? É isto que os senhores querem? Queiram. Mas digam, vou dizer na próxima Assembleia Municipal Podestrativa. Há uma coisa. Eu não quero. E não quero porque considero que esta é uma emergência social. E não me venham dizer que eu tenho uma política securitária. É o contrário. Nós vamos ter uma política securitária e vamos ter partidos securitários se não formos capazes democraticamente enquanto somos nós que aqui estamos ou alguns de nós a tomar medidas de bom senso. De bom senso. As pessoas não podem ficar sitiadas em casa. Tenho muita pena. Olha, eu não vou ter uma política social sapaquê para traficantes. Não tenho. Eu não admito a situação que foi criada com esta Lei de Bases da Habitação. Sabem o que é que lá dizem? Dizem. No caso de despejos de habitação municipal naturalmente a Câmara só pode despejar se arranjar para essas pessoas uma casa digna. Comigo? Não, senhora deputada. Não. É pura demagogia. Nós só nós só despejamos aqueles que são condenados em primeira instância e vamos continuá-los a fazer. E se acham que temos que fazer realojamento então o Estado que faça. Ou o Estado que fique com a política social. Chega. Chega. Chega de hipocrisia. Queremos as coisas ou não queremos. Eu não quero prender nenhum consumidor. E também não venham com a história do que é preciso. Que o que é preciso e é muito necessário são medidas sociais. Porque essa resposta social para já existe. E é que não existe. É que não existe de existir. Porque aquilo não fui eu que acabou com o IDT. Não fui eu quem acabou com os projetos do João Golão ou com todos esses projetos. É que é muito fácil foi muito fácil atirar para baixo do tapete. E o tapete na cidade do Porto chamava-se Aleixo. Era esse o tapete. Não me peçam a mim para pagar um tapete. O Aleixo e os nossos moradores precisam ser defendidos. Nós temos habitação social para quem precisa. Para quem necessita dela para a habitação social. Não é para esconder o tráfego. Não é para facilitar o tráfego. Não é para promover esse tipo de situações. Não é para deixar o terror que lá acontecia. Era um terror. Só não via quem não queria. Aí eles agora estão espalhados. Olha, se calhar é a melhor maneira porque nos obriga a nós todos. Porque nos pesa a nós na consciência. Porque quem lá ia sabe. a mim cada vez que eu lá ia e fui lá várias vezes e o Fernando Paulo sabe e eu fui lá várias vezes e por isso temos boas relações com a Associação dos Moradores lá porque eu vou aos bairros e não vou com segurança nem com motorista nada. Vou lá pelo meu pé que me sabem. A mim o que lá se passava já me devia. Ter isso escondido. Gastar dinheiro para esconder isso. Peço desculpa. Nós não temos uma política social para promover o tráfego. Não é essa a política social. Se os senhores quiserem ter nacionalizem a política social. Façam. Assumam o que o querem fazer. Depois não se admirem se nós tivermos qualquer dia em Portugal o mesmo problema que temos em outros países. Porque isso é o que germina a violência. É isso que germina os piores sintomas. Quando eu recebo numa Associação de Moradores uma carta séria e é uma Associação de Moradores que eu conheço a dizer um dia deste vamos organizar um grupo de vigilantes os senhores deviam estar do lado para perceber que a culpa não é seguramente dos juízes não é seguramente dos procuradores não é seguramente dos polícias quem andam. Se quiserem atribuir uma culpa à tribuna mas dêem por um favor por um momento pensar se não houve aqui alguma coisa que falhou na legislação se não foi demasiadamente facilitista se não se confundiram as coisas. Agora virem aqui dizer as coisas que a senhora deputada diz eu espero e gostava muito que a comunicação social retratasse isso sabe porquê? Porque tenho a impressão que no Porto nos bairros os senhores iam ter o mesmo resultado que tiveram na Madeira. a senhora que a senhora que a senhora que a senhora Obrigado.